E aí galera, bom dia, beleza? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Authentitec, aqui é Rodrigo Vaz falando, é um prazer enorme estar com vocês mais uma vez aqui. Vamos hoje fazer um unboxing dessa embalagem grande, volumosa, um pouco pesada que eu recebi ontem, ontem dia 26 de setembro de 2017, essa compra foi feita no dia 22 de agosto e os produtos foram enviados dia 25 de agosto. O que temos aqui? Temos uma mochila da Xiaomi, uma mochila para notebook da Xiaomi, temos uma case para o notebook da Xiaomi de 13 polegadas e um mouse sem fio, um mouse bluetooth também da Xiaomi. Se é para ser fanboy, vamos ser fanboy de verdade, né? Vamos fazer então o negócio direito. Estou aguardando, eu fiz a compra do notebook do Mi Air 13 no dia 10 de agosto e ele até agora não chegou no Brasil ainda, eu comprei pelo BR Express, até agora não chegou. Comprei esses acessórios bem depois, foi dia 22, os acessórios já chegaram, comprei frete Holanda, vocês podem ver aqui. Aqui está o código do rastreio, caso vocês queiram buscar aí, fazer uma consulta e recebi aqui sem ser tributado ontem no dia 26 de setembro. Beleza? Então um mês aí, 30 dias, né? 31 dias corridos após a postagem. Chegou muito rápido, esse frete Holanda realmente tem sido a melhor opção, até digo em questão de comparado ao BR Express, tem vindo de uma forma bem rápida e a galera está curtindo bastante aí. O BR Express para mim continua um pouco instável ainda, tá? Vamos falar sobre os valores aqui, vou deixar os links todos na descrição do vídeo aí para vocês, tá? Dos três produtos aqui, vou deixar o link para vocês e vou deixar o link também do nosso grupo do Facebook, beleza? Vou deixar o link do meu canal no Telegram, onde eu divulgo cupons e promoções todos os dias. Vou deixar o link das nossas rifas ativas, que é a rifa do OPPO R9S Plus, que já está comprado, beleza? Rifa de R$10,00 cada cota e a rifa também da câmera semi-profissional do Vander, que é a da Xiaomi, a Y1, se eu não me engano. Vamos tirar aqui, que está meio... Aqui a gente já tem o mouse, aí ó. O mouse Bluetooth, mouse sem fio da Xiaomi, a gente vai abrir ele já. Vou botar essa fita por dentro aqui, cara. Então se você ainda não participa das nossas rifas, não deixe de participar. Aqui tem a... Vocês podem ver aqui a case, né? Vamos abrir ela aqui. 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 Aqui dentro não tem mais nada, tá? É só ela mesmo. E tá aqui, galera, ó. É tipo uma pasta em couro, tá? Material bacana. Aí da Xiaomi. Olha o logo aí. Produto bom, de qualidade, muito bem acabada, tá? Aqui ela é um pouco reforçada nessa aba aqui. E aqui você joga o notebook pra transportar ele aqui dentro. Isso aqui eu não sei o que que é. Etiquetinha aqui. Guardou o notebook aqui. Meteu ele na mochila. Então, essa case aqui, tá, gente? Vou falar os valores. Essa case custou R$63,86, tá? Eu peguei numa promoção. Ela agora tá R$80 e poucos reais. O mouse, eu paguei, acho que é até caro nele. Paguei R$52,68. Já tiveram cupons dele a R$40 e poucos reais, tá? R$52,68. E vamos ver aqui a mochila. Aqui dentro mais nada, tá? Uma embalagem simples. Isso aqui é só o checklist deles, né? Conferência. Vou jogar esse de lado também. E aqui temos a mochila. Veio bem protegido aqui também. Bom. Olha, aparentemente... Bonita. Pô, show de bola. Bem aquele padrão meio executivo, sabe? Aqui você tem... Pô, bacana, hein, cara? Altíssima qualidade. Muito bem acabado. Muito bem feito o produto. Temos umas divisões aqui. As proteções. Aqui você pode colocar um caderno e tal. Aqui uns acessórios. E aqui dentro... Você vai colocar o notebook. Show! Com aquela... Com aquela alça aqui pra proteger. Aqui você ainda consegue colocar alguns acessórios. Desculpa eu não poder dar mais detalhes aqui, né? Na filmagem. Porque... Eu não tenho altura pra filmar, né? O produto, quando é grande assim, fica meio complicado. Mas tá aí, cara, ó. Outra divisão aqui. E por essa mochila eu paguei 89,41, tá? Então 89,41, 52,68 e a case 63,86. Somando tudo aqui. Frete foi 16,58. Eu já deixei até anotado aqui os valores. Frete Holanda, né? 16,58. Mais 7,32 de seguro. Deu 229,85 a compra toda. Os três produtos com frete, com seguro. Recebido em casa, sem tributação, com 30 dias corridos aí. Excelente, maravilhoso. Agora eu tô aguardando o notebook. Falta só ele pra gente poder começar a utilizar aqui os acessórios, né? Mas gostei, tá? Primeiras impressões aí muito boas. Aquele material tipo um nylon, né? Bem resistente, bem grosso. Ela é toda forrada, toda colchoada por dentro. Gostei, galera. Muito bom mesmo. Xiaomi realmente, em termos de quesitos de qualidade, acabamento, ela não deixa... Ela não peca em nada, né? Ela tem outra... Aqui provavelmente não. Isso aqui é pra você colocar alguma coisa úmida. Tem tipo uma bolsinha aqui. É, ó. Aquela... Aquela meia molhada, sei lá. Aquela sunga que tu usou. Não sei o que... Né? Ou, enfim... Qualquer outra coisa que você queira guardar ali. Bacana, gente. Curti. Legal. Espero que vocês tenham gostado também, tá? Então, galera, é isso. Todos os links vão estar na descrição. Deixa aquele joinha, aquele like. Se inscreve no canal, caso você não seja inscrito ainda. E participe das nossas redes sociais. E das nossas rifas, que nos ajudam a trazer sempre conteúdo novo pra vocês. Tá bom? Muito obrigado a todos, galera. E tamo junto. Um abraço e até a próxima. Valeu!